Fala pessoal, meu pintinho chegou ontem, primeiro dia hoje aqui, está todo espalhadinho, mas eu queria compartilhar com vocês, eu estou falando aqui, eles estão vindo tudo para cá, queria compartilhar com vocês o seguinte, a questão do bebedouro nip, como eu alojei aqui, já passou uns 20 dias parado mais ou menos, organizando as coisas, então os bebedoures ficam secos, o cano, e eles não estão bebendo água, consequentemente a água seca, eu também seco para não ficar água suja dentro do cano, para não ficar aquela água podre aí dentro, então eu seco ele, então o bebedouro fica seco, aí quando eu boto água de novo, tem um detalhe aqui que eu acho importante vocês saberem, que é a questão do biquinho aqui, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho algum, pronto, esse aqui eu já mexi, ele está bem molinho, está vendo, bateu nele escorre água, bem molinho, agora tem outros que o pintinho não chegou ainda, quando eu for dar espaço aqui, deixa eu ver um aqui esse aqui eu acho que está duro, deixa eu ver, esse aqui está molinho, está vendo, mole, esse também, esse também, deixa eu ver se eu acho um, esse também, pronto, esse aqui, esse aqui, vê a zoadinha que ele vai fazer, olha a força que eu estou botando, já entrou todo no meu dedo, olha, destravou, está vendo, se você não destravar ele assim, para ele ficar assim molinho, o pintinho novinho de um dia não vai poder, não vai conseguir beber, entende só, aí tem vários dele, ontem eu estava aqui, botei açaí, bota na mão em todos, entendeu, não são todos não, mas tem, pronto, esse de novo, olha, ele está duro, está vendo, olha, chega a força o dedo, está vendo, tipo, é um, tipo, de cinco você, você encontra dois duros, entendeu, olha, ele está duro, estou apertando, olha, agora, agora, está vendo, aí ficou molinho, agora, olha, está vendo, olha, só encosta que ele já sai água, olha, esse aqui está mole, esse aqui está duro de novo, olha, está vendo, olha, está vendo, pronto, isso aqui, você tem que olhar, porque se você alojar o pintinho novinho, ele não tem força, entendeu, olha, está molinho, molinho, o pintinho está duro, olha, está vendo, bota o forço ao dedo, como fica, aí se você ver a zoada que vai fazer, está vendo, está vendo, ele normal é assim, olha, se você não, se você não checar, olha, está duro de novo, se você não checar tudinho, vai ter bicos que o pintinho não vai conseguir beber, entendeu, porque ele, justamente porque ele está duro, isso é uma dica que eu passo para vocês, que é muito importante, logo quando o pintinho chega, porque ele não tem força para beber, aí quando passa de uma semana, aí os, tipo, você consegue, você consegue, você consegue, que, com que ele, destrave o bico, ele já está com mais força, entendeu, mas é isso pessoal, a dica, segue aí no canal, fica acompanhando, que eu vou começar a dar dicas aí, sobre manejo, tudo, entendeu, compartilha esse vídeo, e curte aí, agradeço vocês, até mais, depois, depois eu faço outro vídeo, com outro tipo de manejo, abraço.